Aí fica a pergunta. Funcionou? YouTube Stream Health is excellent. Oh, great. Thank you. Deixa eu deixar esse quadro de aviso aqui. Quadro de aviso estranhíssimo, mano. Quando eu clico aqui ele não aparece de novo, não? Aí não, hein, amigão? Beleza, sei lá, mano. Sei lá, mano. Vamos ver como é que vai ser. Eu não atualizei, mano. Pô, aí tá de sacanagem, hein? Eu não atualizei o bagulho, mano. Não, não, não. Ah, eu marquei bobeira. DGHDR, tela cheia, tá? Proporção... Automática. Vamos usar o DLSS, vamos tentar bater aqui pelo menos 60, 75, vai. Porque o meu monitor é de 75. V5, sim, 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 sim. Ah. Não, esse DLSS estava estranho, mano. Vamos deixar assim. Tá bom? Eu acho que assim a gente... Ah, o gráfico, né? Ah, o gráfico eu deixo no alto. Vamos ver como é que vai abrir isso daqui. Vamos ver qual é. Espero que... Que funcione o case, pelo menos, né? O meu PC já tá aqui no... Irá ali, mano. Deixa eu ver se o meu canal aqui tá funcionando, mano. Olha aí, rapaziada. A moderação ajuda todos os olhos a se sentirem seguros. Para o proporcionamento positivo no chat, eu vou ver pra vocês. Porque alguém pode participar de mim, porque eu não tenho nem mesmo. Eu conto em nome. Se o celular não carregar, né? E aí, maninho? Como é que você tá? Nice, nice. Pô, por que quando eu aperto fora o bagulho ali não... E eu dei esse bagulho? Calma aí, deixa eu... Ah, exibição, tela cheia... Automático, leatherbox nas cenas? Não, não quero leatherbox nas cenas. Não, não quero leatherbox nas cenas. Ah... O áudio, eu quero... Fundo das legendas? Não... Tamanho das legendas padrão, sem fundo... Fone de ouvido... Fone de ouvido... O gráfico eu vou deixar no alto. E vamos ver o que que acontece. E vamos torcer pra funcionar. É isso. Se começar a travar... Se começar a acontecer alguma coisa... Por favor, vai me avisando. Ai, meu pai... Calma aí que eu fiz besteirinha. Deixa assim, tá? Eu vou aumentar aqui... Eu vou aumentar... Aqui... Desse jeito... Putz... Eu poderia colocar alguma outra coisa aqui, né, mano? Ah, vai ficar assim mesmo, por enquanto. Deixa eu continuar o jogo aqui... E vamos ver no que que vai dar. Vamos torcer pra não... Pro computador não desligar. Deixa eu até aumentar a velocidade aqui das fãs... Pra... Pra ter certeza, né? Travou, mano. Já travou. Eu só abri o jogo. Travou a live também, será? Nossa... Eu tô totalmente no escuro, mano. Mano, deixa eu fechar... Deixa eu fechar o Outlook aqui... Tem que ter pelo menos uma... Travou, mano. Travou, travou, travou. Travou, travou. Travou, travou. Simples assim. Mas travou, bonito! Ai, caramba! Mano, como que eu... Entro nas configurações aqui do rolê? Ao vivo... Ao vivo... Travou, mano. Travou. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu forçar. Deixa eu fechar. Pior que eu não tô achando. Tá aqui. Pior que eu não tô achando. Tá aqui. Ô, mano. Sacanagem. O bagulho travou de primeira, tá ligado? Faz nem sentido. Faz nem sentido, mano. Eu sei que eu tenho que atualizar o driver, tá ligado? Eu esqueci de atualizar o driver. Baixa os drivers mais recentes. Eu esqueci. Eu esqueci de atualizar o driver. Simples assim. Eu esqueci. Agora vai. Enquanto eu configuro aqui. Hum... Deixa eu ver aqui. Idioma de transmissão. Inglês? Não, mano. Português. Português do Brasil. Isso. Português também, mano. Português do Brasil. Isso. Horizon... Horizon Forbidden West. Isso. Pronto. Acho que assim já tá... Já tá bom, né? Acho que assim já tá bom. Sala de controle. Eu não sei nem como é que funciona isso, mano. Eu não sei, mano. Como é que... Eu não sei. Eu não sei mexer nisso. Deixa eu ver aqui as configurações. Se mudou. Ah, pelo menos salvou os negócios que eu mudei lá. Beleza. Eu vou clicar aqui pra continuar. Vamos torcer pra que funcione, né? Espero que não vá travar de novo. Após muita busca, Eilard descobriu uma antiga instalação. Por quê? Só porque eu não instalei o driver mais recente? Poxa vida. Não é motivo pra tudo isso, mano. Vou finalizar aqui. Pô, como é que eu fecho esse negócio, mano? Nossa, tem umas configurações aqui. Cara, sei lá, mano. É muito estranho. É muito estranho, meu. É muito estranho. Eu não sei. Mexer com o YouTube. Beleza? Eu não sei. Cadê a janela aqui do chat? Ah, a janelinha do chat tá aqui. Beleza. Configurações, gráficos, sei lá. Médio, vai. Pronto. Mano, a minha GPU tá cagada, tá ligado? Alt-R. Alt-R agora. Alt-Z. Tá aparecendo? Tá aparecendo ali, né? Tá. Ok. É... Estatísticas. Não, mano. O bagulho cagou. Nem o FPS ele tá reconhecendo aqui, tá ligado? Ai, minha saca de vídeo foi pro saco. Vamos ver. Só falta travar de novo. Não é possível que vai travar de novo. Não pode travar de novo. Não travou, né? Não travou, né? Um suprimentos. Farzinite? Eu sei que eles trocavam tecnologia com o Zero Dawn. Mas por que teriam um backup da Gaia? Por que teriam um backup da Gaia? Um suprimentos. Final de secção para a visita. Talvez queiram que a gente confira com eles? Vamos ver qual é. Por favor, abarte o meu escape. Esse daqui é o começo do jogo, tá, gente? Acesso negado. Por favor, espere aqui pela assistência. Doutora Sobek. Certo. Será que eles se desentenderam com a Elizabeth? Bom, vamos achar uma entrada. Acesso negado, irmão. Credenciais não reconhecidas. Acho que não gostou de mim também. Acho que não gostou de mim também. no... É, como é que fala? Ah, esqueci o nome. Mas é isso daí, né? Vocês entendem. Tem equipamento de escalada. Derrubaram isso lá de cima. Quem deixou isso aqui também deve ter abatido as máquinas que a gente viu. E aí, onde estão agora? Boa pergunta. O que é isso? O que é isso? Colé... Celesta Medicinal. Eu tenho que sair apertando o E aqui em todo lugar pra coletar tudo. Vamos coletar tudo que a gente tem... Tudo que a gente tem direito. Ah, que cheiro é esse? Nossa, que fogo... Sei lá. Um acampamento... Descimado. Devem ter vindo pra cá em busca de sucata. Ah, senão. Isso explica o cheiro. Me parece que alguma coisa grande veio de cima. Caiu em cima do acampamento. Depois atravessou a parede. Melhor dar uma olhada nos escombros naquele buraco. Essa menina não agacha não, mano. Como que agacha, velho? Acho que eu não fiz o tutorial do jeito certo, tá ligado? Eu não sei como que agacha aqui nesse jogo. Eu sei como é que corre. Eu sei como que... Sei lá. Pula e esquiva. Ai, desgravo. O que você tá fazendo aí, irmão? Um... Um morto. Cuidado, hein? Hum... Calma aí, que eu tô com muita coisa aberta aqui. Tá estranho. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza. Agora sim... Ai... Mano, travou o... As estatísticas aqui do... Da GPU. Simples assim. Tô chegando, amiguê. Tô chegando, amiguê. Algum tipo de protótipo ou serão. Parece que o gancho pode se prender as coisas. E isso aqui puxa ele de volta. Hum... Parece que tá quebrado, mas talvez dê pra consertar. Prende nos escombros. Daí é só puxar. Talvez funcione. O foco pode ajudar a gente a encontrar algo pra consertar a ferramenta. Legal. Meu foco achou umas coisas pra gente conferir. Coitado dele. O ácido atravessou a armadura. Vamos ver se tem outra coisa. A gente tem duas bolsas aqui. Tá. Vamos ver aqui. Aham. Ai, essa coisa queima. 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 Desculpa. Errei. Foi moleque. Perdão. Já pegou o bagulho. Cabo de máquina. Melhor que corda. Tá. Tem outra mochila ali atrás. Vamos lá. Não posso passar no Palmeiras, senão eu vou me queimar. Não esquece de deixar o like e de se inscrever. Galerinha. Vamos estudar no conserto. Beleza. Acho que já tenho o que preciso pra consertar a ferramenta. Ou talvez fazer algo melhor. Lembrando que estamos ao vivo tanto na Twitch quanto no YouTube. Fico agradecido se vocês puderem dar um like e seguir em tudo isso daí. Nossa. Mas o que eu tenho que fazer aqui, mano? É... Montar. Criação concluída. Lança-gancho. Legal. Pronto. Ah... Um lança-gancho. Vou testá-lo nos escombros. Vambora. O que é que tinha aqui? Aqui apareceu algum negócio pra construir, mano. Tá ligado? Lança-gancho para a ferramenta versátil que permite manipular objetos com um formato irregular no ambiente. Para usar o lança-gancho, segure e aperte E. E aí? Onde é que... Segure e para disparar o lança-gancho. Onde que eu tenho que coisar? Ali é o próximo. Tá bom. E... Não. Difícil, mano. Nossa, quase... Quase... Quase eu matei todo mundo aqui, mano. Talvez fosse a intenção. Talvez não. Pelo visto não tem nenhum jeito fácil de sair daqui. Melhor eu analisar a área. A gente precisa achar um caminho. O curso não foi tão útil. Melhor analisar. Oh, meu Deus. Vamos analisar. O que é aquilo? Um ponto holográfico padrão. Uma console de dados. Hey, yo. What's up? Oh, acho que consigo subir até lá. Legal. Mas eu vou aqui primeiro. Vamos... Vamos ver a negativa de novo. Bom dia. Meu nome é Oswald Dalgard. E é um grande prazer apresentar a vocês... Fars Zinit. Esqueçam o que acham que sabem sobre nós. A verdade é simples. Falamos rumo às estrelas. Mesmo que tenham que percorrer 8,6 anos nus no espaço para chegar lá. Por favor, agora prosseguam para o auditório, onde vamos revelar nossos planos. Tá bom, senhor. Tchau. Você pode prender sua conta para esse pull e aperte para usar o suporte de gancho. Tá. É muita habilidade, né, mano? Relaxa. Vou achar um jeito de você subir. Eu tenho que achar um jeito para o vagabundo subir ainda, é isso. Tá de sacanagem com a minha cara, mano. Por que eu não posso fazer tudo sozinha? C. Mano, no PC é muito controle, mano. Tem que apertar. Jogador de PC é um jogador desgraçado, mano. Sério. Jogador de PC é um jogador desgraçado, porque tem que decorar muito botão para fazer as coisas, tá ligado? Olha isso. Aperte... É, shift. Shift, left, para correr enquanto se movimenta. Aperte para correr enquanto corre. Desculpa. Tá. Preciso baixar a escada para o Vard. Cadê a escada para o Vard? Uma caixa de suprimentos. O lança-gancho deve me ajudar. Mano, eu quero saber onde é que está a escada para o Vard. Senão eu vou cair ali e vou ter que fazer tudo de novo, velho. Ah, era essa escada aqui o tempo todo. Tá, desculpa. Venha, vau. 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 Vau, 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 vau. Ah, garota esperta. Obrigado. Pega tudo, pega tudo. Vambora. Se o som estiver muito baixo, me avisa, por favor. Vau. Voz. Nãoỡ. Vau. 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 Phaam. Vau. Não. Vau. realidade em menos de uma década, mas isso é só o começo. Com a nave enfim concluída, enviaremos a Odisseia e sua tripulação aonde jamais pisamos. Onde quer? Mano, esse jogo é bonito. Muito bonito. Os sistemas sírios. Muito bonito. Criaremos a primeira colônia humana espacial. A Odisseia pode levar 300 anos para chegar. Mas quando olharmos para o céu noturno, saberemos que estão a caminho. E nas palavras do nosso fundador, o falecido Peter T.V. Rombem, a maior forma de imortalidade é... Falha de dados. Reprodução falhou. Os antigos podiam voar pelos céus? Entre ases... Achei que era o meu jogo que estava falhando. É, sim, digamos. Essa nave, a Odisseia, não chegou a outra estrela. Algo deu errado e ela explodiu. Rapaz! Por isso, a Elizabeth deu a eles um backup da Gaia? Para tal colônia? Erro. Arquivo de apresentação corrompido. Arquivo de recrutamento de membro disponível. Deseja reativar? Sim, reativar. Quero ver o que mais eles têm a dizer. Todos viram as projeções. Economia instável. Novos biocontágios. Ias rebelando-se. Quanto tempo até outra catástrofe criar riscos inaceitáveis para a elite do mundo? Aqui na Farzini te dizemos. Escapar do inevitável. E assim rumamos as estrelas. Agora já viram o que estamos fazendo aqui. Infraestrutura para apoiar a construção da Odisseia. Um datacenter de última geração para facilitar os rápidos avanços tecnológicos. E já viram como estamos gerindo a percepção pública? Invista. Junte-se a nós. Garanta seu lugar na Odisseia. O legal é que eu não joguei o primeiro jogo ainda. Exergue seu estilo de vida, além das questões terrenas. Bom, estavam certos sobre o fim do mundo. Só não sabiam como seria. Ainda. Então tudo o que eles falaram lá, sobre o próximo passo da humanidade, era tudo mentira. Essas pessoas só queriam mesmo salvar elas próprias. É, por aí. Sim, mas acabou não dando muito certo para eles. Rapaz. O tal de Oswald mencionou um datacenter. O que é um datacenter, senhora? Já não sei. Isso. O backup. Deve estar armazenado aí. Eu não vou conseguir nadar até aí. Pelo visto, teremos que achar outro jeito. Vamos. Onde acesso descoberto, 3G23, apresentação de alguma coisa que eu não preciso de atenção aqui no pátio. Ainda não acredito que os antigos podiam voar. Eles eram capazes de muitas coisas. Para o bem e para o mal. Obrigado. É o que parece mesmo. Como será que é estar lá em cima? É o que acontece, né, mano? Os servos dominaram mesmo esse lugar. Calma aí. Fiz besteirinha. Pronto. Deixa eu ver esse negócio aqui da interface. Exibida. Ai, obrigada. Eu quase tomei um tombão, mano. Meu foco talvez me ajude aqui. Acho que eu consigo puxar aquilo lá da parede. Tá bom. É, E aqui. Clica apertar o E. Solte o lança-gancho e a face pra puxar. Ai, mano. Calma aí. Eu não tô conseguindo. Mano, eu vou muito pegar um controle pra jogar isso, tá ligado? Com certeza no controle acho que vai ficar bem melhor. Mas... Enquanto eu não tô com o controle aqui, eu vou usar o controle, o teclado e mouse mesmo, né? Ai... Mais... Essa destruição, esse bagulho estranho aqui. Gente, eu tô vendo que tá aparecendo algumas pessoinhas a mais. Por favor, vocês me falem se vocês preferem... O que é aquela coisa? Eu não sei. Pode ter sido que matou a hora que ele sou a Sarah. Meu Deus. Não baixe a guarda. Ah, eu não. Se vocês preferem nessa proporção meio que de filme, né? Com as barras escuras em cima e embaixo. Ou se vocês preferem a tela cheia mesmo. Que aí eu passo o ajuste aqui, tá bom? Obrigado. Agradeço a interação de vossa senhoria. Nossa, o jogo aqui tá tão bonito, mano. E eu sei que na live hoje não tá tão bonito assim. Muito triste. Hum. Aqui em cima. Aqui em cima. Cuidado. Não podemos deixar que eles chamem reforços lá de baixo. Você pega o da esquerda e eu o da direita. Lascou, mano. Lascou. Avançando. É só chegar de fininho e usar a lança pra abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo e conferir a rota de patrulha. Com o foco ativado, marque inimigos com âmpar e arrastear a posição deles. Ok. Essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Eu não entendi ainda. Eu não entendi ainda a rota de patrulha. Destacar a rota de patrulha. Vunerável a fogo. É... É... Ai... É Z e X, mano. Marcar peça Legal Eu tenho que ir aqui, né Na camarada Pedra? Eu preciso esperar o momento certo Mano, eu não sei fazer isso Fiz merda, fiz merda, fiz merda Eu fiz muita merda Porque o jogo voltou, mano O jogo voltou, você tá ligado? Tá bom Marcar o vagabundo ali Destacar a rota Volta, 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 volta Como que eu Agacha, mulher Ah, tá, é seca, agacha Prendi Como que eu Eu perdi Eu perdi alguma coisa Eu não lembro como é que eu Eu tô com a pedra selecionada já Agacha Agacha Calma aí Tem que ir Tem que ir aqui Algum lugar aqui, moça Eu não tenho Mano, desculpa Mano, ele tá com sono Eu não sei É que... É que... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, onde que... Eu vou prestar atenção agora no que que o jogo vai me mostrar, ó. É só chegar de filhinho e usar a lança pra abatê-lo. Não posso ser vista. Melhor analisá-lo e conferir a rota de patrulha. Com o foco ativado, aperte F pra destacar a rota. Ok, essa é a rota de patrulha. Preciso chegar mais perto e não ser vista. Tá, vou chegar mais perto. Posso jogar uma pedra pra distraí-lo. Daí é só esperar o melhor momento pra atacar. Só preciso esperar o momento certo. Hora de jogar. Aperte R. Aperte R. Aperte R. Aperte R. Aperte R. Uma coisinha pra nós aqui agora. Pra gente poder seguir viagem. Vambora. Mais daquelas máquinas ali. Nada que a gente não dê conta. Você está certa disso? Beleza, e lá vamos nós agora. Tutorialzão, né? Nossa, ele vai passar bem aqui. Nossa, ele vai passar bem aqui. Aí, carambolas. Aí, carambolas. Eu não estou vendo o outro. Deixa eu pegar essa desgrama aqui. Deixa eu pegar essa desgrama aqui. Tá bom. São só dois mesmo por aqui, né? Acho que são só dois. E aí, carambolas. Ele não vem até aqui a grama? Ele não vem até a grama. Eu pensei que ele vinha até a grama. Tem mais? Tem mais? Tem mais um ali embaixo. Meu querido. Vamos analisá-lo aqui rapidão. Ele vem até aqui. Ele vem até aqui. Foi com Deus. Esqueça tudo. Que papinho é esse, mano? Não é permanente. Que bom. Que bom. Escuta se meu bigode ofende. Congida. Carambola. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Não tem nada mesmo, né? Olha a vergonha Examinar o que, filha? Aqui, o que é isso? É um guaxinim, não é, mano? É o Rocket Raccoon Mataram o Rocket Raccoon aqui na... Ih, vamos nadar, uiih... Tá bom Pô, o som desse jogo tá gostoso, hein? Não sei como que tá na live Mas aqui, putz, tá... O que é isso? Ah, tá Tá gostosíssimo Consigo subir aqui Só esse galho aqui que tá... Acho que foi aqui, né, que eu apareci do outro lado, lá? Não lembro mais Tá bom Vamos lá Pô, um local muito florido, tá ligado? Ah, não dá pra passar aqui Não tem saída pra aquele lado Desculpa, ô sabichão Aham Aham Aparentemente deu certo, né? Agora aqui dá pra espelhar também Dá Lindo, lindo Caracas, essa iluminação, mano Desculpa Caracas, eu nem vi que tinha tudo isso daqui de bicho aqui, mano Mais um que foi com Deus Você recebeu uma poção de cura pequena Leva um tempo pra beber poções de cura Mas elas recuperam a vida instantaneamente Podem curar além da sua vida máxima Interessante Muito interessante Pô, eu não tenho uma fonte de luz aqui, não? Cuidado Armadilhas Talvez eu consiga desarmá-las Aproxime das armadilhas com cuidado Segure-lhe para desmontá-las, tá? Eu vou chegar aqui, ó Agachadinho, que é pra ir bem devagar Pronto Consegui aproveitar alguns suprimentos E conseguiu não se explodir Desmontei E peguei mais suprimentos Oh, congratulations Girl Esses barulhos de bicho, mano Deve ser outro acampamento Enquanto estamos aqui Podemos fazer umas armadilhas nossas Pode ser útil contra as máquinas Boa ideia Para montar uma armadilha explosiva Segure-R para abrir Para abrir Para abrir O kit de casa Calma aí Deixa eu vasculhar aqui Calma, calma, calma Pode ser útil Ok Já tenho o que preciso Para montar uma armadilha Ah, não tinha ainda Que precisava Ah, perdão Desculpa, então Anda, filha O que é isso? Um baú Beleza A gente vai montar uma armadilha ali Provavelmente Ah, eu preciso criar essa armadilha aqui Acesse a tela de montagem de armadilha explosiva Ah E segure para montar a armadilha Pronto Armadilha explosiva Se alguma coisa passar por elas Se alguma coisa passar por elas Não vai nem ver no que pisou Tá, eu não consigo criar Máquinas à vista Acho que não viram a gente Hora de analisar Oh my god Eu já vi essa máquina antes Um chupim Eu nunca vi Vamos procurar os pontos fracos dela Talvez tenha para colocar alguma das armadilhas que você fez na roda Tá bom Vamos com o tempo Nesse jogo precisa de tempo Vamos com o tempo Ah, não era isso que eu queria Como que eu saio disso? Não era isso que eu queria Pai Uau Tchau, tchau. O que eu vou fazer do jeito antigo, vai. Tudo limpo. Vamos seguir adiante. Acho que deu para carregar um pouquinho. Mas elas são todas assim? Todas elas têm algum segredo, mas cada lugar é diferente. Desculpa aí, voltei. Deixa eu ver aqui a qualidade da live, que eu não testei ainda. Oh, meu pai. Deixa eu colocar aqui na qualidade mais alta, que não está. Deixa eu ficar vendo aqui agora, acompanhando, monitorando. Tudo perdido aqui no joguinho já. O que é isso? Ah, foi por aqui que eu entrei. Tá, tá, tá. Vamos lá, louco já. Tchau. 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 Tá bom, tem que subir ali. Como é que eu vou subir ali? Como é que eu vou subir ali? Aqui. Jogo, faz isso comigo não, mano. Facilita aí. E aí, gente, eu vou subir aqui. Eu vou subir ali, eu vou subir ali. E a mão na mão, aperte a peça atrás depois. E a mão na mão na mão. E a mão na mão, aperte a peça atrás do apoio. E a mão na mão na mão. Tem uma tempestade forte armando lá fora É, e estão ficando mais fortes E mais frequentes As tempestades, as terras com peste As águas com algas demais Você nasceu para produzir tudo isso? É, mas só vou conseguir se eu achar o backup Nossa, tudo isso, né? Acho que a gente está dando voltas ao redor do data center Melhor cortar caminho por aquele prédio grande ali à direita O cara foi na frente Tem dados aqui Você pode analisar com o seu foco Os dados mencionam a tecnologia Que a Farzine te trocou com o Zero Dawn Mas não explicam como conseguiram o backup Eu vou ver se encontro mais dados Deixa eu ver Hum, vários glifos Vou deixar isso para estudar depois Beleza, vamos embora Pelo jeito, voltei a escalar Escala é escala, hein, mano Aqui era onde a gente estava, né? Era Beleza, deixar ali uma escadinha para a próxima vez que a gente precisar Vai ser mais fácil Vai ser por aqui, então? Vai ser por aqui Uau Para, se você se encarar aqui Pela Por aqui Sim Então Tome Tome Aqui, ah tá, esses bagulhozinhos aqui são estranhos, mano. Ah, o lugar está caindo aos pedaços. Bom, aqui tem mil anos de idade. Ai, cê jura? Parece algum tipo de sala de reunião. A porta do outro lado está trancada. Tem mais uma daquelas coisas brilhantes perto da mesa. Anzo? O sistema de terraformação Zero Dawn, idealizado pela doutora Elisabeth Sobeck. Em posse das nove funções subordinadas, Gaia, o núcleo do sistema, dispõe de ferramentas para engenharia planetária. Algo útil para o nosso esforço de colonização espacial. Fase da operação 1. Estabelecer um ativo no projeto Zero Dawn. Status concluído. Fase 2. O ativo transmite uma cópia completa de Gaia e todas as suas funções subordinadas a este data center. Se tudo correr bem, a equipe do Zero Dawn não vai desconfiar da transmissão de dados. A descoberta desta operação pode fazer Zero Dawn voltar atrás na negociação da base de dados Apollo. De forma alguma podemos ser detectados por Travis State, o hacker responsável pelo protocolo HADIS. Além disso, precisamos ser extremamente cautelosos em relação à doutora Sobeck. Como uma das maiores especialistas em tecnologia, ela provavelmente criou medidas de segurança ocultas. Há uma avaliação minuciosa anexada e isso conclui o sumário executivo. Pensei que a Elisabeth tivesse enviado o backup, mas não enviou. Farzine te roubou a Gaia. Eloy, aquela mulher parece com você. Tá tudo bem, Raul. Somos parecidas porque eu sou uma cópia geneticamente idêntica. Mas ela era um dos antigos. Como você pode ser ela? Porque eu não nasci. Eu fui feita por uma máquina. Por isso eu sou sem mãe. Por isso fui exilada, ainda bebê. Eu não entendo. Que tipo de máquina pode fazer uma pessoa? Lembra que eu disse que o backup é tipo um monte de instruções? É mais do que isso. Se chamava Gaia. E por muito tempo, ela cuidou do mundo. Até que um dia ela precisou se destruir. Ela queria que eu a trouxesse de volta. Só eu posso trazer. E este lugar é minha última chance. Você disse que a deusa falou com você quando estava na montanha da mãe de todos. Era ela? A deusa Gaia? Sim. Mas ela não é a deusa, Raul. Não existe isso. E como você sabe, parece que ela abençoou você com uma tarefa sagrada. Eu tive bastante tempo pra pensar nisso. E você também vai ter. Com o foco. Mas agora, o relatório dizia que a cópia roubada da Gaia seria armazenada no data center. Então é pra lá que a gente vai. Certo? Beleza, chefe. Você que manda, patroa. Só bora. Ué, falando em só bora. Por que eu? Por que não você? Por que sempre tem que ser eu? Os Osoron devem ter deixado pra trás. Inútil pra eles, mas pode ajudar a gente. Uma arma. Obrigada, Val. Vamos seguir em frente. Pode ir. Pode ir, ô vagabundo. Estiringues explosivos lançam bombas que afetam uma grande área. Essa arma dispara bombas de gelos. Usei as contra-inimigas para levá-los ao estado de fragilidade. Uma vez no estado de fragilidade, os inimigos ficam mais vulneráveis ao dano de impacto. Beleza, né? Eu tenho que fingir que eu... Que eu entendo o que tá acontecendo aqui. Aqui embaixo. Hum... Oi, gente. Tanto barulho que faz esse telegram aí, mano. É o meu lascadinho da Silva, viu, mano? Mais uma daquelas máquinas. Talvez seja a hora de usar a arma nova. Que... Mano, que maluquice é aquela, velho? Fala de trocar arma. Segure F. Selecione aqui... Selecione aqui... Não escorrega, filho. Não escorrega. Não escorrega. É, filha, toca pro arco. Eita! Não era assim que eu tava esperando que acontecesse, mas... Mais exploradores hoje, mano. Chupim. E muito ácido. Aquela máquina imensa deve ter atacado enquanto tentavam fugir. Não tinham chance nenhuma. Oxe! Deixa eu vasculhar, irmão. Tá me roubando. Os cadáveres são meus. Esse backup é a nossa esperança? É. Sabe os lugares que eu visitei nesses últimos meses? Todos eles deveriam ter mais backups. Mas um cara chamado Ted Faro apagou todos eles mil anos atrás. Ele era parte da Farzinity. Não. Pior que isso. Acho que dá pra atravessar por aqui. Pior que isso, rapaziada. Agora vamos pegar uma varia desse bagulhinho aqui, mano. Aqui a gente vai ter que correr, correto? Deixa eu ver se tem nada aqui que eu tô perdendo. Ai, meu Deus. Ai, doeu até no meu coração agora, mano. Ai, doeu até no meu coração agora, mano. Tudo isso pra nada. Não tem nada aqui. Não tô na dúvida, eu voltei pra onde eu tava? Eu não tenho certeza. Eu tenho que chegar ali? É que parece, né? Uh, de bolas. Beleza, tamo indo. Até que bem, eu diria. Pô, tem um rio legal aqui, mano, pra pular. Vou continuar reto aqui. Calma aí, galera. E aí, galera. E aí, galera. Beleza Obrigado a todo mundo que entrou na live E deu like Temos duas pessoas assistindo agora e três likezinhos Obrigado Será que é alguma coisa aqui Que vale a pena ver? Não, não é? O jogo recompensa quem explora É, recompensa com falta de passagem Lembrando que estamos ao vivo Ai No Youtube e na Twitch Que é isso Tá, diário Esquece, não vou ler diário Máquinas patrulhando ali Dá pra marcá-las no foco pra rastrear o movimento Sai daí, tio Sai daí, tio Só tem uma máquina, né? Pô, tio Ele fica aqui comigo, mano Em vez de achar a própria moita dele, tá ligado? Ai Ai caramba Tem duas máquinas Pô, aqui de chusão Ele dá uma volta enorme, né, mané? Deixa ele se esconder ali Deixa ele se esconder ali Deixa ele se esconder ali Eu não sei como a gente sai daqui Filhota Filhota Ô, mãe, que ódio, mano Que eu tô Esse bagulho, mano A máquina Graba a sua parede, curva O que tem aqui? O famoso Deixa eu vasculhar tudo Depois eu continuo a história, né, mano? O ruim de jogo Sei lá, mano Mundo aberto Mundo aberto Mundo aberto Porque é meio assim, né? Quanto tá minha memória? Não tá 7 giba ainda Dá pra aumentar mais um pouquinho depois, hein? Dá pra aumentar esse reflexo aqui Vai ficar mais bonito Tem mais gada lá atrás É isso Tá Eu tinha uma caixa de decoração aqui Beleza Nada que interesse, pelo jeito Ai, meu pai O que que nos aguarda aqui, hein? Então, me fala uma coisa A Sona aceitou o fato de você não voltar para as terras sagradas? Como chefe de guerra, Nora Ela entendeu porque eu tinha que seguir você Mas, como mãe Ela não gostou muito Pra variar, né? Acho que nunca vi sua mãe sorrindo Nem eu Caracas Triste Olha só Tem mais Tensa A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.